A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo tão confiante, eu sei que posso cair, mas tenho a total consciência de que não é o fim. Estou em um processo contínuo de evolução, vou procurar circunstâncias de que preciso, e quando não as encontrá-las mais, vou criá-las. Assim como eu, você também pode se superar, porque o limite é você que entendeu. Inspire-se.